No G4, certo? Nesse exato momento a gente está na vice-viderança, nós estamos aí no G4, e a gente pretende permanecer no G4 até o fim para voltar para a Série A. Aí você sai de 8 milhões, que você tem uma cota de TV da Série B, para 100 milhões na Série A. Então, se o Vitória chegar à Série A, ele terá 100 milhões da Série A, mais os recursos da Liga, que vai permitir que o Vitória assandeie todas as suas dívidas, que hoje está em torno de 200 milhões. O Vitória está com um orçamento de 60 milhões, como você falou, e pode chegar na Série A, pode chegar quase a 300 milhões. E isso, as pessoas que sentam aí na cadeira que você está sentado, são grandes executivos, são empresários, que administram empresas com orçamento semelhante, e que empresas que têm um impacto no PIB do Estado, impacto forte. Você, como gestor público, e também como dirigente, como cartola, dirigente de futebol, você concorda comigo que os clubes de futebol da Bahia, principalmente o de Bahia Vitória, têm que ser olhados como empresas importantes para o Estado, e não apenas para o torcedor? Também, e também é um grande indutor de melhorar a vida das pessoas, ou seja, a inclusão social que um clube de futebol faz, mas ele é muito grande. Vou te dar um exemplo, Vitória e Criciúma, a gente tinha cerca de 30 mil pessoas no estádio. A quantidade de vendedores ambulantes que tinham dentro do estádio, fora do estádio, de diversas, não é só de bebida, de espetinho, de camisa, de lenço, de toalha. Então, você tem mais de mil pessoas ambulantes que estão vinculadas ao negócio do futebol. Você tem a cerveja que é vendida, que é a ICMS, vai direto para o governo do Estado. O futebol transforma, ele cria uma inclusão social. E por detrás de um clube de futebol, você tem uma outra gama, você tem os funcionários, você tem a divisão de base. O clube que veio jogar aqui ficou num hotel, pelo menos duas diárias na cidade de Salvador, ocupou um hotel de duas diárias. Há uma delegação de mais de 40 pessoas, certo? E isso no boca a boca também, o destino turístico, ele acaba sendo divulgado, as pessoas vêm, dá tempo. Então, o negócio do futebol é muito bom. É muito bom para o Estado você ter os clubes na Série A e fortes. E acontece isso muito se você chegar, por exemplo, em Alagoas, se você chegar hoje em Pernambuco, no Ceará, o grande patrocinador desse clube, ainda é o Estado, os Estados que divulgam. Nós estamos buscando essa mesma coisa na Bahia, já tivemos essa conversa com o governador, e a gente está muito esperançoso que aconteça isso também aqui nos clubes da Bahia. O outro não precisa, porque virou City lá, não precisa de dinheiro, mas o Vitória precisa. Você não tem isso, você fala o nome do Bahia. O Bahia não está precisando mais de dinheiro de ajuda do governo? Não, não precisa nem do governo, da prefeitura, de nada. Então, trilhou um caminho que ele achou que era o melhor para ele. Certo? Que siga lá. O Bahia...